Capitão Macario e seu Chechel se bandearam de vez para o lado do Coronel Boa Neves. Ah, você tá brincando. Não estou não. Pra lhe ser franco, eu achei melhor assim, meu pai. Eu não quero esse tipo de gente do meu lado. Não fala bobagem. O apoio do Capitão Macario pode decidir uma eleição por essas bandas. Pois o Coronel Boa Neves que faça bom proveito deles. Eu não preciso desses tipos pra ganhar essa eleição. Que acho, cambada de vira casaca. E tem mais. Hoje à noite vai haver um jantar na casa do Coronel Boa Neves. Os dois vão oficializar o nuivado do filho do Capitão com a Belinha. Cara, eu não posso acreditar nisso. Como o senhor vê, a mariquinha estava certa quando tomou a decisão dela. Por falar nisso amanhã eu vou com eles até a cidade pra cuidar dos papéis do casamento. Ela não podia ter feito isso comigo. A mariquinha ama o Tobias, meu pai. Está feliz com ele. Vamos respeitar isso. Eu pensei que ela fosse mudar de ideia e viesse aqui conversar comigo. Você mandou-lhe embora, destino. A Peppa tem razão, papai. Se alguém aqui tem que mudar de ideia, esse alguém é o senhor. Vai lá. Fale com ela. Acabe de uma vez por todas com essa briga, papai. Você já ficou maluco? Você acha que eu vou me rebaixar a esse ponto? De jeito, maneira. Ela que se quiser que venha aqui falar comigo. Se quiser, meu perdão. Ah, já se viu. Não adianta falar agora com ele, Nico. Cara, filho, ninguém mais turrão que ele. Como é que ela está, Nico? Uma mariquinha? Está amaguada com o papai, mas está feliz. E ela achava que teu pai ia abençoar o casamento dos dois. Ele vai acabar abençoando, Julieta. Não vai ter outro jeito. A mariquinha ama o Tobias de verdade. Não vai desistir dele por nada nesse mundo. Com licença. O pobre está arrasado. Nico está perdendo uma mulher que ama a Julieta. Por causa dessa bendita política. Isso não está certo. Você não pode ficar noiva de um sujeito que você não ama. Minha mãe não amava o meu pai. E os dois estão aí. Casados e felizes. Você está falando isso? Para se consolar. Porque no fundo, no fundo, você sabe que está fazendo uma besteira sem tamanho. Eu vou me casar com o filho do capitão, Ritinha. E eu vou ser feliz. Você vai ver. Ora, como é que você vai ser feliz com ele se você ama o Neko? O Neko que eu conheci morreu. Morreu hoje, Ritinha. Não morreu, não. Ele está vivo. E bem vivo aí dentro do teu coração. Agora eu tenho que ajudar a Maria lá na cozinha. Nesse bendito jantar. Ó. Pense bem no que você vai fazer. A minha vida está acabando, Neko. A minha vida está acabando hoje. Por sua causa. Por sua causa. E aí E aí E aí E aí E aí A Belinha. Se você me ama, não aceite esse pedido Por amor de Deus, não aceite esse pedido